PTC foi disputada a 6ª Copa Adamar Gomes, sendo que o torneio contou com 12 equipes inscritas com a participação de 140 atletas. A equipe da Líder Imóveis sagrou-se campeã nos pênaltis por 5 a 4. Uma alegria muito grande receber essa homenagem, é a 6ª edição desse torneio e a alegria maior é estar aqui reunido com amigos, com atletas, depois de uma festa muito bonita, a decisão nessa categoria Master e também a Líder, tivemos as duas decisões aqui no PTC 2. Nós queremos cumprimentar a diretoria do PTC, que está sempre oferecendo aos seus associados essa bela opção de lazer que sem dúvida alguma é o futebol. E a gente fica muito honrado com essa homenagem, não merecemos tanto e agradecemos em nome de toda a nossa equipe, porque o trabalho que a gente faz através do rádio, através da imprensa de modo geral, não é um trabalho apenas individual, é um trabalho de uma equipe toda e nós recebemos isso em nome da nossa equipe. Muito obrigado, um abraço a todos. Na categoria livre, realizamos a primeira Copa Teófilo Xavier de Souza e tivemos a participação de 8 equipes com a participação de 100 atletas associados do PTC, que o Colégio Leonardo da Vinci sagrou-se campeão ao vencer a partida pelo placar de 2 a 0. Não esperava, né, ter homenageado um evento tão importante aqui no PTC, né, portanto sinto muito feliz e muito agradecido a todos vocês. Eu procurei durante todos esses anos, né, doar um pouco do meu trabalho a esse clube que eu amo tanto, né, e então achei, assim, importantíssimo essa homenagem. Muita gente faz homenagem a pessoas que já faleceram, né, graças a Deus a gente está aí saudável, com saúde, e graças a Deus também participando desse evento. Após a realização das partidas finais, houve entrega da premiação a todos os agraciados e após a família PTC e todos os jogadores dos dois torneios foram saborear um delicioso churrasco preparado com carinho pelos diretores e colaboradores do clube. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti